Bem-vindos ao canal Leis do Universo, ponto de partida a conhecimentos, para elevar suas consciências, despertando-os para uma nova visão de mundo, levando-os a ter uma vida mais próspera, abundante e com sucesso em todas as áreas. Hoje falaremos sobre o estado de presença. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Concentre-se no presente e faça o seu melhor em cada agora. O escritor Eckhart Tolle, autor do livro O Poder do Agora, destacou que nada jamais aconteceu no passado, aconteceu no agora. Nada jamais irá acontecer no futuro, acontecerá no agora. O que consideramos como passado é um traço da memória, de um agora anterior, o futuro é um agora imaginado, uma projeção da mente. Quando o futuro acontece, acontece como sendo o agora. Partindo desta ideia de Tolle, o agora é o recurso mais importante que possuímos, pois é o que existe de fato. Você já percebeu que, quando não está em um estado de presença, ou seja, consciente do agora, você perde energia, se dispersa e até fica ansioso. Você já reparou o que tira você do seu eixo, centrado no presente. Preocupações, pensar demasiadamente nos resultados futuros, deixar que emoções negativas tome conta de você, ou até mesmo deixar se influenciar pelo que os outros fazem ou dizem. Isso tudo tira você do estado de presença, faz com que dispersua energia para fora do seu eixo. Quando não estamos presentes no aqui e agora, ficamos desfocados, gerando uma tensão corporal que pode conduzir a estados de estresse elevado. Quando estamos bem centrados no presente, tendemos a ficar relaxados, respiramos com mais equilíbrio e as emoções possibilitam maior tranquilidade. Concentrar no presente os deixa em alerta com mais vitalidade. Mas o que é estado de presença? É o mais poderoso estado que podemos acessar, pois presença significa ter a mente e o corpo no mesmo lugar. Quando você amplia a consciência sobre o momento presente, sua mente fica mais quieta e com isso canaliza suas energias com mais qualidade. Se não está presente e consciente, a mente fica distraída, aumentando o diálogo interior, a conversa que mantém com você mesmo. Hoje em dia a maior necessidade para se alcançar tranquilidade e gerenciar o estresse para evoluir diante as turbulências é aprender a se colocar num estado de presença. A maioria das pessoas ainda não está preparada para desenvolver tal estado e usufruir dos inúmeros benefícios que este pode fornecer. Mas, como podemos desenvolver tal estado? Como se concentrar no presente e ser uma pessoa mais focada? Pratique as dicas a seguir para acessar o poderoso estado de presença, consciência sobre seu próprio corpo, fique atento à sua postura corporal. O corpo sempre está presente, mas a nossa mente pode ir para qualquer dimensão do tempo. Então, quando prestamos atenção em nossa fisiologia nos centramos no aqui e agora. Richard Mose M.D., autor do livro, Mandala do Ser, descobrindo o poder do agora, afirma que, quando nosso corpo está feliz as emoções tendem a ser positivas e a mente quieta. Então, leve sua atenção para a sua respiração. Sinta seu corpo. Saiba que o corpo e a mente fazem parte do mesmo sistema. Você pode sair de um estado negativo simplesmente alterando sua fisiologia. Se mudar conscientemente sua fisiologia para uma postura vital, com ombros alinhados, por exemplo, automaticamente adotar a um estado mais positivo. Presenciar o espaço, se conecte com o ambiente. De acordo com Peter Senge, co-autor do livro, Presença, Propósito Humano e o Campo do Futuro, presenciar o espaço é evocar o ato de estar totalmente presente no ambiente à nossa volta. É ver além e contemplar a realidade exterior. Procure ver, ouvir e sentir o que está acontecendo agora, sem julgamentos. Com isso, você reduz aquela voz interior que muitas vezes tira você de seu eixo. Dar atenção ao momento presente ajuda a aumentar a produtividade e a qualidade nas tarefas que executamos no agora. Por exemplo, quando estiver caminhando, além de prestar atenção em seu corpo, sentindo os pés no chão e os movimentos que faz, olhe ao seu redor, perceba os detalhes das imagens e escute os sons do ambiente. Vigie sua linguagem interior e desacelere os pensamentos. Ao fazer isso, você se tornará uma pessoa estável e mais tranquila. Na maioria das vezes, nós não conseguimos encontrar a paz interior porque a mente está fazendo muito barulho. A todo instante ouvimos uma voz dentro da cabeça. São os processos involuntários do pensar. A maioria das pessoas acredita que não pode administrar esse diálogo interno. O autor Eckhart Tolle argumenta que o ruído mental incessante nos impede de encontrar a área de serenidade interior. Não é você que usa a sua mente de forma errada. Em geral, você simplesmente não usa a mente. É ela que usa você. Existem ainda muitos estudiosos da mente que acreditam que é impossível gerenciar os pensamentos, que não podemos ter domínio sobre a mente. A verdade é uma só. Podemos aprender a usar nossa mente de forma correta. Aprender a usar a mente já é uma prática comum para aqueles que praticam yoga, meditação e relaxamento. Vigiar a linguagem interior não significa parar de pensar, pois é algo muito difícil, mas significa ter consciência sobre os disparadores de estado, os quais são formados pelas palavras utilizadas no diálogo interno, pelas imagens dos quadros mentais que criamos e pelos sons da própria voz interior. Se não aprender a administrar estes três elementos dentro de sua cabeça, dificilmente você desacelera os pensamentos e com isso não consegue se conectar no aqui e agora. O psiquiatra e escritor Augusto Cury aborda um tema em seus textos, a Síndrome do Pensamento Acelerado, SPA. É uma doença moderna que atinge principalmente pessoas que moram em cidades grandes. A velocidade do pensamento já se tornou comum na correria do dia a dia, provocando ansiedade e um alto nível de estresse. O excesso de informações do mundo globalizado e os atuais desafios que exigem respostas rápidas dificultam a interiorização do ser humano. Isso faz com que as pessoas não consigam gerenciar seus pensamentos, impedindo com que tranquilizem a mente. A maioria vive com o piloto automático, ligado e não procuram relaxar e gerenciar de forma diferente o seu tempo. Então, diminua a velocidade dos seus pensamentos. Se as palavras e as imagens que permeiam sua mente estimulam estados negativos, fique atento, reduza a presença delas em sua mente. Em seguida, respire e volte para o agora. A linguagem interior mal administrada faz você sair do seu eixo, dispersando sua energia. Faça de conta que possui um controle remoto, igual aquele que usa para trocar os canais de sua televisão. Diminua o volume dos sons da sua tela mental, mude as imagens, aperte o Stop, quando perceber que a linguagem interior está te levando para uma dimensão de tempo que não seja o agora. Certa vez, quando participava de um seminário conduzido pelo americano Robert Dutes, um dos co-criadores da PNL, ele transmitiu a seguinte dica, se estiver abraçando alguém, abrace de verdade. Se estiver sorrindo, sorria com o corpo todo. Se for dançar, dê-se sem se preocupar com o que os outros vão dizer. Se for executar uma atividade, se concentre no que estiver fazendo, sempre presente e consciente para dar o melhor de si. Desenvolver o estado de presença não significa deixar de pensar no futuro ou no passado. Devemos aprender com o passado sem ficar preso a ele. Temos que projetar um futuro de sucesso, mas sempre conscientes que o futuro de amanhã depende do hoje que construímos. Lembre-se que o melhor que pode fazer não é o melhor para se fazer amanhã. O melhor para se fazer é no agora, onde estiver e com quem estiver ao seu lado. Viva o agora, sinta o presente, ouça o momento e não desperdice a si mesmo. A real maestria é a habilidade de permanecermos completamente presentes com qualquer coisa que a vida nos traga porque confiamos em quem somos. Você que chegou até aqui e deseja continuar nessa jornada de conhecimentos e estudos, acesse o link para um e-book gratuito ou curso no primeiro comentário fixado. Sempre estimulamos o ato de buscar a evolução e o despertar conscientes. Acreditamos fielmente que o melhor caminho é a busca por conhecimentos que todo ser humano deveria aprender desde criança, verdades antes nunca contadas e que se entendidas e aplicadas o levarão a unir suas mentes às ações para terem uma vida abundante e próspera. Por conta disto, deixamos no primeiro comentário fixado um e-book ou curso totalmente gratuito sobre assuntos relacionados ao conteúdo do canal que tem mudado a vida de milhares de pessoas nos últimos anos. Uma ótima oportunidade para quem deseja expandir sua consciência, despertando, evoluindo, melhorando em todos os sentidos e atraindo, prosperidade, abundância em suas vidas, saindo do caminhar das massas e alcançando uma vida plena e abundante. Clique no link do primeiro comentário e garanta já o seu. Não se esqueça de curtir, divulgar, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desta forma estará contribuindo para que o canal cresça e leve a mensagem e os ensinamentos ao maior número de pessoas possíveis, melhorando suas vidas e consequentemente a sua também, pois tudo que ensinamos e divulgamos volta multiplicado a nossas vidas. Gratidão! Vamos ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!